Alguma coisa que eu queria sugerir isso? Antes de conhecer, eu não sabia nem direito o que era um beijo. Nem sabia o que era um beijo? Mentirosa! Que pedra é essa? O meu filho fez boa que aqui tava muito cheio de esmeralda. Mas aqui, Clara, como eu estou há mais de 12 anos, eu só sairei daqui num caixão. Eu podia imaginar que era da minha neta que eu teria que me proteger. Quando eu descobri, já era tarde demais. Vi minha neta chegar com a ambulância. Então, salvei as obras mais valiosas. Escondi as obras sob o piso do armário principal. Fabiana! Eu preciso falar, eu tenho advogado! Que larga! As obras, certamente, ainda estão escondidas lá. Serão suas. Primeiro, vou fazer a doação das obras a você. Vai escrever também uma carta ao meu sobrinho, Patrick. Pessoa de absoluta confiança. Eu pediria a ele que a ajude. A gente se conhece, não? Olha, eu garanto que é muito importante! Em primeiro lugar, por favor, se acalme. Você deve ter recebido alguma recomendação. Infelizmente, eu não posso cuidar de todos os casos. Eu venho em nome de Beatriz de Sá Junqueira. Isso é um golpe? Claro que não. A minha tia morreu internada no hospício. E agora, você me aparece aqui, usando o nome de minha tia. Por quê? Porque eu tava lá com ela. Era enfermeira? Também tava internada. Antes de morrer, ela escreveu uma carta pra você. A assinatura dela. Minha mãe morreu muito cedo. A Beatriz era minha tia avó, mas cuidou de mim como mãe. Pra mim também, ela foi como uma mãe. Diz aqui que ela te amava como uma filha. Como foram os últimos anos dela? Eu pergunto porque a Fabiana conseguiu proibir as minhas visitas. A verdade é que sinto um grande fracasso por não ter conseguido salvar a minha tia. A sua tia tinha certeza que você fez tudo o que pôde. Quando eu cheguei lá, eu era muito ingênua. Ela me transformou. E ela me deixou uma fortuna. Que fortuna? Ela disse que eu podia confiar em você. Eu posso? Se ela te amava, eu vou fazer tudo por você. Mas eu não sei de que fortuna você tá falando. A Fabiana roubou tudo. Três quadros muito valiosos. O documento onde ela transfere a posse das obras pra mim. Onde estão essas pinturas? Eu deixei tudo no hotel. Você deixou no hotel? Por favor, cancele todos os meus compromissos. O que você acha? Como foi que você conseguiu esse quadro? Quando sua prima foi pra Búzios, eu aproveitei pra tirar do esconderijo os quadros. Então você tirou os quadros de lá debaixo do nariz da minha prima? Fiz mal. Por que você tá rindo? A minha prima não merecia castigo melhor. Só faltam os documentos de autenticidade. Não falta não. Tá aqui, ó. Perfeito. Você entende o que isso significa? Tudo indica que essas pinturas valem muito dinheiro. A sua tia disse que eu seria uma mulher rica. Milionária. Nós vamos levá-los pro meu escritório. Pro seu escritório? Calma. Pode ficar com os documentos de doação. Eu não quero que você se preocupe com nada. Eu amava a minha tia. Se ela escolheu dar esse tipo de troco na neta, então eu concordo com ela. Eu vou te ajudar em tudo que eu puder. E vai acontecer exatamente o que minha tia disse. Você vai ser milionária. Milionária. Amiga que é personal stylist. Sua tia me ensinou muita coisa, mas essa é nova pra mim. Naquela época não tinha. Mas o principal é voltar pra Palmas. Eu quero comprar uma casa lá. Eu vou anotar o telefone da minha amiga e também vou ligando pra algumas imobiliárias. Eu quero uma mansão. Eu vou voltar como uma rainha. Não. Isso tá lindo. Maravilhosa. Gente. Que tal? Dá 10 minutos pra recuperar meu fôlego. Que isso, gente. E a pesquisa pelas casas? Como foi? Foi de Jumbrante. Levanta daí, vai. Casa do senhor. Minha casa. Como assim sua casa? Casa que eu morei com o Gael quando a gente casou. Eu quero essa casa. Eu vou pra Palmas amanhã. Contrato em segurança. Não é bom que você fique sozinha na casa. Você tem muitos inimigos nessa cidade. Eu não quero que ninguém te toque. Você é o homem mais generoso que eu conheço. Clara Tavares. Eu sinto muito. Eu vou ter que pedir uma avaliação psiquiátrica. O acordo é excelente, Clara. Te amo, Clara. Lão, você vai estar segura. Pega desse papel! Desça me esperando! Não imaginam o prazer que é estar de volta. Por que ter se arriscado tanto? Gael merece cadeia há muito tempo. Gael merece cadeia. Mas você fez isso por vingança. Qual o teu sentimento agora? De triunfo. O ódio não é bom não, Clara. O ódio cega as pessoas. O ódio me mantém de olhos bem abertos. O alvo. Eu não gosto quando falo desse jeito. Mas eu sei que é a sua vingança. São seus sentimentos. Eu respeito. Tem que voltar pro Rio. Preciso supervisionar o escritório. Definitivamente? Não. Eu ainda volto. Imagino que você ainda precisa da minha ajuda. Eu não tenho a menor dúvida disso. Você nunca me falou da sua vida. Tem alguém te esperando lá no Rio? Não. De família você conhece a Fabiana. Alguém especial? Não tem? Eu não tenho ninguém. Nunca amou? Tive uma noiva que morreu. Eu sinto muito. Faz muito tempo. Até hoje, quando eu olho pro céu e vejo uma estrela, às vezes eu acho que é ela olhando pra mim. Que lindo isso. Eu te perguntei porque o Natal e o Réveillon estão chegando, né? Eu ia ficar feliz se você quisesse passar aqui comigo. Passei tantos Natais sozinho. Vamos fazer companhia um pro outro, então. Que bom que você chegou. Vim passar o Natal com você, como prometi. Mereço um abraço. Estou estudando novo. Promete? Você faz tanta questão assim da minha presença? Faço. Eu não posso garantir. Eu fico supervisionando o escritório daqui, mas minha presença física também é importante. Eu vou fazer o meu melhor. Vai sim. Mas é ótimo passar o ano novo com você. Boa viagem. Vovô. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tem uma notícia pra te dar. Boa. Ótima. Eu fui sondar a juíza. A Raquel. E eu me disse que vai te dar a guarda. Patrick, você não imagina como essa notícia me deixa feliz? Isso não deveria ter acontecido Acho que foi um entusiasmo Falar mais nada não, Clara, eu não entendo Entendi Pra você eu sou apenas um amigo Pra você também eu sou só uma amiga? Você é a maior Maior amiga Você é muito bonita, Clara Você também Você é muito atraente Eu vou subir A gente pode jantar mais tarde? Já combinei com o Renato Ah, Renato Se quiser acompanhar a gente Tu me pediu em casamento E eu aceitei Claro, você não ama o Renato Ele sempre me ajudou em tudo Ele te ajudou, eu também te ajudo Você também mora no meu coração, mas... Mas o quê? Mas o Renato sempre me amou Eu escolhi o Gael Eu errei Agora é como se eu estivesse tendo uma oportunidade De reescrever a minha vida de trás pra frente Ninguém reescreve a vida Já decidi Eu vou fazer as minhas malas Não, amor Não? Não, fica até meu casamento Não sei se eu consigo não, Clara Eu te peço do fundo do coração Não vai ser fácil pra mim E você está me pedindo com tanto carinho Eu não consigo negar Obrigada Aceita Renato Loureiro como seu legítimo esposo? Não Você quis me matar Nada vai ser a Sofia Eu vou tirar as esmeraldas dela Isso basta pra você? Não, é pouco Eu quero mais do que tirar essas esmeraldas dela Só não sei o que ainda Nós vamos investigar a vida da Sofia Até a gente descobrir uma brecha Mas e eu? Não sei o que Eu? Eu estou sempre do seu lado Você nunca se perguntou por quê Eu suportei viver nessa casa Suportei ouvir você falando em amizade Pra não te perder Mas eu nunca te falei do que eu sinto E o que você sente? Você sabe Eu sinto a mesma coisa que você Eu te amo Eu também te amo Eu sempre te amei Eu me apaixonei por você Primeira vez que eu te vi Fui tão difícil Eu não imaginava que você ia casar com a Renata Seria o maior engano da minha vida O que você nunca falou do que você sentia por mim? Eu fugia dos meus sentimentos Mas quando você me disse que ia embora Eu fiquei louca Eu me perguntei tantas vezes se eu estava fazendo a coisa certa Mas foi tudo acontecendo tão rápido Só na última hora que eu me dei conta que o Renata era o cara errado Eu acho que eu sempre soube Que a pessoa certa pra mim É você, sabia? Você é a mulher certa pra mim Quero te pedir uma coisa Vamos deixar isso em segredo Não quero que falem que eu troco de namorado como quem troca de roupa Isso não é verdade Se eu quero ganhar a guarda do Tomás Eu preciso me proteger Eu já te falei que eu sinto Eu já sei que eu sou correspondido Claro que eu espero Quando chegar o dia Você casa comigo? Eu é que te pergunto Você casa comigo? Minha vez Muito bem instalada Tudo meu Vem buscar O que me pertence Patrick se aproximar da sua irmã Eu acho que pode ser bom pra ela Pode ser uma esperança, entende? Oi Tive um dia ótimo Mas eu tive tantas saudades de você A gente precisa conversar O que foi? Eu sei que hoje eu dependo de você Mas eu queria acabar tudo entre nós Como assim? Eu amo outro homem Você tá sempre comigo O único outro homem que você... O Gael Não é possível Talvez eu nunca tenha esquecido ele O Gael teve a oportunidade dele Ele te batia Ele mudou muito Cara, por favor, a gente se deu tão bem Eu nunca esqueci o Gael Ele disse que me amava Eu te amei Eu tentei, mas é o Gael que eu amo Eu não consigo entender isso Nem aceitar Mas se você se sente assim É melhor a gente dar um tempo Eu sei como você Tá passando por dificuldades agora Eu não vou te abandonar, não Você é tão generoso Eu vou viajar E na volta eu faço minhas malas E vou pra um hotel Você não precisa sair daqui Eu não vou suportar Ver você Junto com o Gael Clara, eu vou sentir muita saudade dos seus beijos Quero que você saiba que eu vou sentir muita falta da sua companhia De não poder rir com você De não poder chorar com você Você vai encontrar alguém que te ame de verdade Eu não me apaixono assim Eu sei que eu vou te amar Pro resto da minha vida O direito de Clara Tavares a toda sua fortuna Que isso é um absurdo Agradeça por não sair presa daqui Mas ainda será julgado No entanto Se me permite uma observação Fala Fabiana A senhora é minha noja Esse meio do Gael Ele me fez lembrar o Gael de antigamente Porque eu me apaixonei O Gael te batia Mas ele pode ter mudado Ninguém muda desse jeito E o Patrick é uma pessoa tão boa Você não pode jogar isso fora Eu também não posso voltar com o Patrick Sem ter certeza que é isso que eu quero pra minha vida Eu vim me despedir, Clara Não vai embora Eu não posso suportar a ideia de viver longe de você Clara, você ama o Gael Eu é que não suporto Ficar tão perto de você E tão longe ao mesmo tempo Eu amo o Gael A gente tem um filho Mas a gente não tá junto, Patrick O Gael é o amor do passado É você que eu quero pro meu presente É você que eu amo Não vai embora Fica comigo, por favor Eu te amo 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 Eu te amo